No dia 15 de setembro, surgiu na mídia e nas redes sociais uma forte repercussão sobre uma liminar do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara do Distrito Federal que autoriza psicólogos a fazerem estudos e atendimento profissional de reorientação sexual Algumas pessoas apelidaram a decisão de cura gay Há 27 anos, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a homossexualidade não é doença No Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia diz que os psicólogos não devem tratar a cura desta orientação sexual Essa liminar deixa uma brecha em aberto para as pessoas que consideram ainda em 2017 a homossexualidade como doença Então, quando ela deixa essa brecha aberta, essas pessoas vão ter essa liberdade para, em consultório ou em qualquer espaço que seja tratar a homossexualidade como doença Porque ela tem um trecho que ela fala exatamente que não seja proibido para psicólogos estudarem e trabalharem a questão da reorientação E que eles não precisem de uma avaliação prévia pelo Conselho Então, se eu acredito que a homossexualidade tem cura e eu tenho algum tratamento aí mirabolante Eu vou ter um aval para colocar isso em prática sem precisar de uma avaliação prévia pelo Conselho E a resolução de 1999, ela coloca totalmente contra essa postura Que homossexualidade não é doença que cabe ao psicólogo acolher o paciente que chega em situação de sofrimento Mas não aplicar métodos para reverter essa orientação sexual, até porque esses métodos nem existem A Coordenadoria de Direitos Humanos de Picos repudia a liminar E acredita que a decisão deve ser revogada pelo Supremo Tribunal Federal Visto que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução própria E que a decisão vai contra a ética profissional Isso é muito grave um juiz na alçada de uma democracia importante como a brasileira Se intrometer em uma decisão de um órgão de importância, um mecanismo de importância Um mecanismo de importância como o que é o Conselho Federal de Psicologia Que tem as suas diretrizes, tem as suas normas próprias e já é reconhecido pela Constituição Federal Aliás, todos os conselhos, eles é que regem os seus profissionais Então esse juiz foi muito infeliz em proceder a essa decisão Para este psicólogo, a liminar foi mal interpretada Ele acredita que a sexualidade seja uma das grandes causas dos distúrbios emocionais E que a decisão do juiz federal dá maior possibilidade aos psicólogos de tratar e assistir os pacientes O Conselho Federal de Psicologia, em 1999, estipulou que tratar, entender a pessoa como sexualidade Como não pode ser tratada como doença, não pode se fazer pesquisa Como se proibisse os profissionais da psicologia refletir ou assistir essas pessoas Que também, como os ditos não homossexuais, tem problemas de conflitos emocionais ou psíquicos muito grandes Que precisam de ajuda Não é abrir consultório ou levar para o consultório para, tipo assim, a chamada Tem até um projeto de um deputado aí chamado que o projeto é titulado de cura gay Não é nesse sentido, não é uma doença nesse sentido Mas assim, de pessoas que têm conflitos com a sexualidade, com a orientação sexual, com a identidade sexual E que precisam de ajuda psicológica Porque existe, a gente sabe que a sociedade discrimina, estigmatiza E sobretudo a sexualidade historicamente sempre foi tida como tabu Variando entre bom humor e indignação Celebridades como Anitta, Fernanda Gentil, Preta Gil e Paulo Gustavo Se posicionaram contra eliminar nas redes sociais Tudo que é remédio eu já tomei aqui é Para poder tentar melhorar a homossexualidade, mas não estou conseguindo não Eu estou viada há muito tempo Difícil sair da crise A gente está aqui tentando um remédio, alguma coisa, né? Para ver se cura a gente da homossexualidade, bissexualidade, né? Como é que cura um ser humano de amar o outro, gente? Hoje é um dia muito triste para toda a população brasileira Eu acabo de saber que foi considerado doença ser gay, ser bissexual, ser homossexual E eu estou devastada por dentro Segundo o Conselho Federal de Psicologia, o papel do psicólogo é acolher o sofrimento do paciente E promover a aceitação da orientação sexual Seja ela qual for Para a psicóloga, aquilo que deve receber o título de doença e que merece tratamento É a homofobia Se a gente tivesse que fazer algum eliminar, se a gente tivesse que fazer algum estudo Alguma interferência na questão da homossexualidade Deveria ir pelo viés da homofobia Que isso sim é uma doença, isso sim é passível de cura